Cidadão, empresta o seu lencinho. É claro. Empresto. Estou chorando demais. Os bofos também têm dias difíceis. Pode usar. Um dia muito difícil hoje, um dia terrível. Você não está entendendo? A minha mulher, ela me trocou por outro homem, entende? Eu passei um tempo por fora e... Eu também tive um dia muito difícil. Eu sou expulsa do meu quarto, da minha casa, por uma mulher terrível. Só pra você ter ideia, eu vou ter que dormir aqui nessa árvore, nesse banco, nessa mesa. Jesus! E eu então, amigo? E eu então? Passei 10 anos fora, fui considerado morto e chego aqui agora e a minha mulher me troca por outro homem. Que desculpa! Coloca pra fora, pode botar pra fora. Um absurdo isso. Mas olha... Posso te falar? Amar eles que vêm pra bem, sabia? Ah! É daí que você vai ressurgir como uma borboleta. Pensa assim, entendeu? É. Você é poeta, homem bonito? Você é... É um poeta não reconhecido, é isso? Exatamente. Exatamente. Porém agora, reconhecido. Eu vou te ajudar. Me diga o nome dessa mulher que roubou o seu quarto. Eu te digo pra você, o nome dela é Bruxa dos 71. Mais conhecida como Agnes Yolanda. Fale-me mais sobre esta mulher. Eu te conto tudo. Peraí, gente. Porra. É a Nanny People que faz. Aquela é natural? É, ela mesmo. Ela mesmo. Ela mesmo. Pronto, 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 prontinha pra nossa noite maravilhosa, inebriante e borbulhante de amor, meu amor. Ô, Agnes, eu já falei, a nossa saída é só na amizade. Claro que é na amizade. Ainda mais, senhor, que tem um senhorzinho procurando por você. Tu tá enrolada com outro homem, Agnes? Ai, meu Deus do céu! Não acredito que ele esteve aqui. Você viu ele aqui, ele tá atrás de mim, é isso? Sassá! Sassá? Mas o Sassá não tinha morrido. Você tem que me salvar, Bebeto. Você não pode deixar assim. Me leva pra essa noite, entendeu? Me proteja com esses braços fortes, maravilhosos que você tem, gostosos. Você pode me salvar muito bem, Bebeto. Você pode muito bem me salvar... Que merda é essa aqui, Bebeto? Ó, 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 ó. É só que... Peraí, peraí. Isso aí não é o que você tá pensando, tá entendendo? Não é o que eu tô pensando, mas é o que eu tô vendo. Que isso? Vamos dividir o pão. Tem três coisas que eu não gosto que mexa. No meu macho, na minha cerveja e na minha comida. Sai voado, vai! Ó, Agnes, olha só. Fala logo a verdade. Fala que você queria ir pra Batata de Marechal só pra poder fugir do Sassá que está vivo. Bom, se Sassá tá vivo, ela não é viúva. Que ela não é viúva, eu posso sentar a mão na cabeça. Não, não, peraí. Calma aí. Vem bater, vai. Vem bater, sabe? Você não pode fazer nada comigo, sabe por quê? Porque eu sou rica! E eu paguei pra estar aqui antecipado, tá, meu bem? E se você fizer alguma coisa pra tirar eu daqui, eu vou processar todos vocês, tá bom? Socorro! Socorro! Meu Deus do céu! O que que aconteceu, Alejandro? Fala! Clonaram meu cartão de crédito. Ai, meu Deus do céu! Eu não tô encontrando ele em lugar nenhum. Será que eu fui roubado aqui dentro? Gente, esse lugar não tem segurança. Eu vou embora daqui, eu vou embora daqui. Esse lugar não é seguro. Segura! Volta! Volta! Isso, voltou, né? Ô, 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 Maricó, olha aí no seu aplicativo. Olha aí o último lugar que passaram o teu cartão. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. A última vez que passaram o meu cartão foi aqui várias diárias e várias quentinhas, aqui na pensão da dona Tchou. Ah, é? Me dá aí o livro de registro, que eu vou olhar no livro de registro. Não, a gente já sabe, Tchê. Ei! Só estou tico, eu gosto de... Vale o escrito. É assado. Tá escrito aqui o nome de uma piranha, Odete Reutemann. Devolve o meu cartão, Maucaráter. Tá bom, Kucanáter. Tá aqui seu cartão. Isso aqui, sabe o que é? Foi uma brincadeirinha. Só pra ver se você ficava mais esperta. Sabe que você andou tão desatento que você deixou cair sem ver, tá? Tá aqui, ó. Aí, Agnes. A casa caiu pra você, tá ligada? Ferdinand descobriu tudo. Você vai ter que falar a verdade. Chega, cansei. Cansei dessa história, tá? Vou contar toda a verdade. Senta que lá vem a história. Você tá... Ladroa. Você é ladroa. Estávamos eu e Sassá andando pelo deserto do Atacama. Não era Foz do Iguaçu? Não sei. O que interessa é que tava no sol inclemente. A gente tava fazendo uma trilha. Sassá adora trilha. Eu nunca vi uma trilha desse jeito. A gente tava andando, andando. De repente, deu um tropeção numa pedra e deu um empurrãozinho nele. E ele caiu no lago de Titicaca. Como você tava no Chile e do nada foi parar no Peru? Não sei. Calma, calma. Decorar esse bife imenso? Não ia me interromper? Olha só o que interessa. É que, de repente, ele caiu e desapareceu. Eu fiquei esses anos todos tentando encontrá-lo, tentando encontrá-lo e não encontrei o corpo. E daí, o que aconteceu? Você ia vender todas as coisas pra sobreviver. Vendia todos os móveis da casa. Não tinha mais o que vender. E agora ele aparece do nada. E além de ter dado como morto, vai querer me pegar e se vingar por ter vendido todas as coisas dele. Bem feito. Mulher safada também paga. Bem feito. Então essa história de dinheiro, essa história... É golpe, né? Mentira. Não, Teresita, Teresita. Os dólares. A nota de 100 dólares. É verdadeira? Não, peraí. Essa nota é falsa, mano. Tá com a cara da nani pipa. Quer saber? A verdade é essa. Doa quem doer. Dá um beijo em Dona Jo. Dá um beijo no Sassá. E muito obrigado. Se não tiver que continuar, não vou continuar nessa temporada. Tchau, tô indo embora. Você não vai a lugar nenhum. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Ai, meu pai. As máscaras estão caindo. Sassá, você tá vivo. Que milagre. Finalmente nos reencontramos. Agnes. Ai, Sassá. Temos um acerto longo de contas a fazer. Ai, Sassá, calma. Eu posso explicar tudo, tá? Não precisa explicar nada, Agnes. Eu já sei de tudo. Eu só vim aqui pra fazer uma coisa. Mano, ele vai puxar uma arma. Não, não. Não mata ela aqui que vai sujar tudo de sangue, querida. Matar a minha pombinha. Ai. Só se for de amor. Ai, Sassá. Puta Sassá, meu amor. Me perdoa. Eu jurava que você tinha falecido. E eu procurei anos e anos o seu corpo em vão. Tive que vender todas as coisas da casa. E ai, além de dar você como morto, eu achei que você queria se vingar de mim. Eu? É. Vingar de você? É. Meu Deus, por quê? Ai, Sassá. Eu fico imaginando todo o seu sofrimento esses anos todos, pensando que eu morri. Sofri demais, demais. Eu sofri anos a fio, anos a fio. E mesmo sofrendo como eu sofri, passando penúlia como passei, eu não me deitei nunca mais com homem nenhum. Pires! Não vamos perder mais tempo, amor. Eu estou com todo gás. Não pode fazer de barriga vazia. Tem que fazer de barriguinha cheia. Senta aqui que eu vou te dar uma refeição maravilhosa. Você vai adorar, tá bom? Ela tá sempre preocupadinha comigo.